E aí pessoal, tudo tranquilo? O que eu estou fazendo aqui hoje ao vivo pela Twitch é justamente complementar aquelas informações que ontem à noite no nosso encontro do desenvolvimento do Lost, que é o sistema operacional que a gente está aprendendo a escrever do zero, eu deixei em aberto e até alguns erros que eu cometi ao longo da transmissão de ontem eu pretendo corrigir. Na verdade, o que aconteceu não foi bem. Claro, foram informações que estavam erradas, mas na verdade eu manifestei esses erros na forma de dúvidas mesmo, porque essa última semana eu consegui montar o procedimento que a gente pretendia executar, mas eu não tive tempo de consultar a documentação a fundo e é o que eu estou fazendo aqui agora para documentar para vocês também lá no nosso repositório do projeto. Enfim, apresentar aqui o que faltou, eu pesquisar um pouco melhor. Então, eu vou passar para vocês aquilo que eu já consegui recuperar aqui de informações. O que é isso aqui? Estou sobrando uma bolota aqui. Enfim, eu vou documentando aqui, isso tudo eu preciso fazer para mandar lá para o repositório do Lost e eu vou, enquanto isso aqui, papiar com quem chegar para bater um papo e tal. E de repente até dar uma explicada e deixar registrado de uma vez lá na playlist do Lost no YouTube. Se der certo, vai para lá, se não, fica só pelo papo, aproveitando o feriadão aí para colocar as coisas em dia e também completar as minhas tarefas de casa do projeto do Lost. Porque vocês sabem que esse projeto eu estou fazendo, eu estou aprendendo junto com vocês, não é? Opa, fala Quintana! Obrigado aí por presentear inscrições. Muito obrigado, cara. Enfim, eu vou deixar, se der tudo certo, eu deixo lá na playlist, se não, fica aqui pelo papo mesmo, tá? Então, dessa vez, o que eu vou fazer, eu vou ficar de olho no chat, é, eu que agradeço, cara. Vou ficar de olho no chat, né? Mas eu vou deixar a tela cheia sem overlay, sem nada, sem câmera, nem nada, tá certo? Vou ficar assim com vocês, ó, full screen. Que aí vocês acompanham o que eu estou fazendo, deixa eu tirar só o painel, porque o painel atrapalha. Pronto. Aí vocês ficam acompanhando o que eu estou fazendo, querendo comentar alguma coisa, comentem. Bom, eu vou falando, evidentemente, né? Porque senão fica muito chato. Esse aqui foi o fluxograma que eu mostrei ontem, só que essa versão aqui não tem código nenhum, né? Do assembly, tá? Do nosso bootloader. Esse código está aqui. Aliás, deixa eu fazer outra coisa, deixa eu tirar o telegram, que daqui a pouco começa a pipocar a mensagem, né? E eu vou fechar também o meu e-mail. Beleza. O código está aqui, tá? Esse código eu tenho que publicar, falta eu colocar bastante anotações, mas como eu tinha dúvidas sobre alguns pontos, né? Do que eu peguei aqui de referência de outros locais, de outros vídeos, de outros documentos, de outras dicas de stack overflow, né? Eu ainda preciso documentar direitinho isso, colocar os comentários, e é isso que eu pretendo fazer aqui com vocês, tá? Deixa eu só comentar um pouquinho a fonte, para vocês poderem acompanhar. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Só tem um Quintana mesmo, né? Que está fugindo do feriadão, resolveu acordar cedo. E bora lá. Então, vamos lá. O primeiro ponto aqui desse fluxograma, que nós vimos ontem, é que a gente precisaria calcular algumas localizações aqui, alguns índices, né? Porque LBA é um índice. E apesar do LBA variar de sistema operacional, para sistema operacional, e de sistema de estrutura de volumes, de formatação de discos, aqui no nosso caso, ele equivale basicamente ao índice de um setor. Fica só na preguiça, né? E eu trampando, né, Quintana? Mas, enfim. Então, até questionaram ontem, por que você vai fazer esses cálculos, se todos os valores definidos aqui no nosso código, previamente, aqui, ó, está tudo aqui já definido, é constante, e é justamente porque a gente pode trabalhar com vários tipos de discos, de formatos diferentes, né? FAT 12, 16, 32, se a gente for usar um HD, por exemplo, esses valores mudam, mas o código não muda. Basicamente, essa é a primeira explicação, né? E tem a ver com o aprendizado. A parte do aprendizado é que eu acho que ficou faltando ontem. Porque, tudo bem, o que eu quero dizer que com esse cálculo aqui? Por exemplo, calcular o LBA do diretório raiz. Aí eu tenho aqui, ó, setores por FAT, vezes número de FAT, e esse produto é somado ao setor reservado. O que é cada uma dessas coisas? Então, nesse aspecto, eu acho que ficou faltando ontem. Eu até tinha colocado, nas anotações do fluxograma, que o formato FAT, e aí é formato FAT em geral, não especificamente o formato FAT 12, divide o disco em quatro partes, né? Que a gente chamou de segmentos. Mas é o disco todo, é dividido em quatro partes. O primeiro, a primeira parte, é o que a gente chama de setor reservado, que pode ou não ser ocupado pelo boot. Pode ou não ser um setor de boot. Então, ele é reservado para colocar o boot. Depois, vem um conjunto de, um setor, que é a tabela de alocação de arquivos. O FAT, propriamente dito, está aqui. É uma tabela de alocação de arquivos, e tem uma série de informações, mas a gente não costuma mexer com isso aqui, no formato FAT. A gente só vai mexer, para efeito de leitura, pelo menos, a gente só vai escrever da terceira divisão, que é o diretório raiz, e da quarta divisão, que é onde ficam os arquivos e subdiretórios, né? Bom, essa segunda parte, é onde fica a tabela de alocação de arquivos. Uma das coisas que ficaram faltando dizer, é que eu fiquei na dúvida, por que nós temos duas tabelas de alocação de arquivos? E eu já tinha lido isso, e agora, de manhã, eu me recordei que essa duplicata, imagina o tempo onde as coisas, os materiais usados para fazer armazenamento de dados, eles eram muito frágeis, eram mídias magnéticas, sujeitas a arranhões e danos de qualquer, até mesmo a cabeça de leitura tinha problemas e tal. Então, de fato, eu lembrei que essa tabela de alocação de arquivos era duplicada. Elas contêm a mesma informação em dois locais diferentes. Caso aconteça algum dano em uma delas, a outra serve para fazer uma recuperação. Então, é a cópia de segurança. por isso que nós temos duas tabelas de alocação e como nós definimos, a partir das informações aqui da OSDEV, mais de lá para cima, as informações do... Cadê? FAT12... Aqui, ó. BIOS PARAMETER BLOCK, que isso aqui a gente usou para fazer as definições. E número de tabelas de alocação de arquivos, acho que está aqui. Está apenas dizendo que geralmente é dois. Mas faz parte, eu olhei lá no site da Microsoft, das especificações do NTFS, e o site é ntfs.com, se eu não me engano, ou .org, não lembro, tem as especificações de formatos da NTFS e FAT, né? E lá já está pré-determinado. Não, são duas tabelas mesmo, então é assim que vai ficar formatado. É isso que a formatação, quando a gente faz no FAT12, vai produzir. Então, é uma constante mesmo. Ok? Então, eu tenho dois aqui. Então, isso já vai colocar para a gente o início do diretório raiz em um determinado ponto que já dá para calcular. Eu tenho aqui nove setores por FAT, que é uma informação que a gente determinou também, por tabela de alocação, e eu tenho duas tabelas, nove vezes dois, dezoito, mais o setor reservado, o que vai dar aqui, nesse ponto do início do diretório raiz, vai dar 19 setores. A partir do setor 19, começa o diretório raiz. E onde que ele termina? Isso aqui foi uma outra informação também que eu não tinha confirmado antes do nosso papo de ontem. Eu até esperava que alguém trouxesse, pesquisasse ao vivo comigo. A ideia do projeto é essa, né? É essa, mas o pessoal ontem, eu acho que foi, já aproveitou para começar aí o feriadão, né? Então, o pessoal que está mais envolvido com os estudos não apareceu para fazer pesquisa ao vivo, para responder para a gente. E aí eu estou complementando para vocês hoje. Que é, cada entrada de diretório no diretório raiz, de fato ocupa 32 bytes. Esses 32 bytes vão incluir várias informações. Também está aqui na mesma página que a gente pegou. Cadê? Aqui, ó. Diretórios, né? Uma entrada no diretório simplesmente armazena a informação necessária para saber onde os dados de um arquivo ou de um diretório filho estão armazenados no disco. Também contém informações tais como o nome da entrada, tamanho, data e hora de criação e coisas desse tipo. Atributos, que é uma coisa importante. E tem dois tipos de diretórios no sistema FAT. O padrão 8.3, que aparece em todos os sistemas FAT. e o padrão de entrada e o sistema de entrada de nomes longos, né? Que está opcionalmente presente e para permitir, obviamente, nomes mais longos. E aqui, no nosso caso, o padrão 8.3 é aquele de nomes de 11 caracteres. Ok? Está aqui, inclusive, já no comecinho da tabela do que é feita, né? Do que consiste uma entrada de diretório. Então, a gente já vê de cara que no começo da entrada de diretório, no byte zero, né? A partir da contagem de zero ali, dos 32 bytes, nós temos 11 caracteres para o nome do arquivo. Pelo sistema FAT, existe, é diferente dos sistemas que a gente usa no Unix, no BSD, no Linux, né? Lá existe, de fato, o conceito de extensão. Então, nós temos um limite de 8 caracteres para o nome e 3 caracteres para extensão. E a gente pode ter nomes com menos de 8 caracteres e quando isso acontece, a gente preenche os espaços, né? Com espaços, até totalizar 11 caracteres. Porque esse campo tem que ter 11 caracteres. Depois vem um byte aqui para os atributos, é oculto, apenas leitura, coisas desse tipo. Então, é um byte, tá? E esse byte, ele não começa no offset 2, no índice 2, no segundo byte. Ele vai começar lá no byte 11, desses 32. Então, tem um espação ali que eu não sei o que tem, mas também nem faz diferença para a gente. Ele já sabe que vai pular do primeiro byte para o décimo primeiro byte. É isso que vai acontecer, tá? Então, eu tenho aqui um espaço de 10 bytes para começar a registrar atributos. Depois, no byte seguinte, a gente vai ter um espaço reservado. É um byte só reservado para o uso do Windows NT, não é usado em outros sistemas. E aí vem o décimo terceiro byte, que é a hora de criação em centésimos de segundos, tá? Inclusive, aqui ele fala que na documentação da Microsoft, eu vi isso, inclusive, lá fala em décimos de segundos, mas o que se constatou na prática é que ali nós temos informações em centésimos de segundos. depois vem a hora formatada mesmo da criação, que aí a gente tem um total de dois bytes, sendo cinco bits para a hora, seis bits para os minutos e cinco bits para os segundos. Então, aí já é uma outra forma de apresentar a hora da criação. Depois vem dois bytes para... E aqui já é consecutivo, tá? Não tem espaço nenhum. Depois vem dois bytes para a data de criação, sete bits para o ano, quatro bits para o mês e cinco bits para o dia. Tem mais dois bytes em seguida para a data de último acesso, que tem o mesmo formato aqui da data de criação. Dois bytes... Em seguida aqui... Aqui, ó, isso aqui é interessante, que no byte 20 nós temos os 16 bits mais altos... É... É, exatamente. Esse aqui tem os 16 bits mais altos da primeira entrada... do número da primeira entrada do cluster, né? Do número do cluster da primeira entrada. No caso do FAT12, que é o nosso caso, esse valor é sempre zero. Isso é muito interessante também. Mas, enfim, o que a gente está se preocupando nesse trabalho, que é de ler o arquivo do kernel lá em algum lugar do disco, isso é irrelevante. Mas é relevante para a gente saber as contas que a gente está fazendo e por que a gente está usando certos números, né? Mas, enfim, aí eu tenho dois bytes, vou parar no byte 22, aí sim vem a hora da última modificação do arquivo, né? E depois mais dois bytes da data da última modificação. Aí no byte 26, tem mais dois bytes ali, que são os 16 bits mais baixos, aqui, ó, os 16 bits mais altos, os 16 bits mais baixos do número do cluster da primeira entrada. Ou... É, é o cluster da primeira entrada. O primeiro cluster... É, o número do primeiro cluster da entrada. É complicado pensar ao contrário aqui em inglês enquanto eu estou tentando explicar. Mas é isso. Então, vai usar esse número para encontrar o primeiro cluster da entrada. Então, os 16 mais altos, os 16 mais baixos. Repara que aqui, a gente está trabalhando com o FAT 12. Então, os mais altos, esse valor aqui está zerado, né? O FAT 12, inclusive, endereça os clusters com 12 bits. Aliás, isso foi uma coisa que me deu um nó na cabeça ontem, mas está muito claro. O FAT 12 tem esse nome, 12, justamente, porque ele endereça clusters com 12 bits. Tá? Com endereços de 12 bits. Então, obviamente, eu não vou usar os 32 bits aqui desses dois campos, né? Da entrada, porque justamente não tem o que usar ali naquele ponto, né? Então, a gente vai trabalhar com esse campo aqui, nesses 16 bits. Na verdade, a gente vai usar 12 desses 16 bits. E é por isso que a gente faz umas contas meio malucas, né? Para saber onde está o primeiro cluster da entrada, né? E, finalmente, eu tenho 4 bytes para completar os 32 com o tamanho do arquivo. Então, essa é a informação do tamanho do arquivo. Então, a gente já sabe agora, fica muito mais fácil de entender por que a gente está multiplicando por 32 as 224 entradas. Deixa eu ver se é isso mesmo, porque às vezes eu guardo um número na cabeça. Veja que o número de entradas, a gente definiu em X aqui, é E0. E eu vou fazer aqui uma conversão rapidinho, ó. Bconv 0xE0 e a gente vai ter 224. Eu acho que esse 224 tem a ver também com o endereçamento. Depois a gente pode ver com 12 bits, eu acho que a gente tem alguns valores que são determinados, ou limites que são determinados pelo fato de ser 12 bits o endereçamento. E eu acho que esse 224 tem a ver com isso, tá? Porque essa é uma informação que também, como eu falo, eu vi na documentação, mas eu não sei por que é isso. Esse é um caso desse. Porque se eu olhar aqui na tabela que a gente usou para criar a nossa definição do BPB, Número de entradas no diretório raiz, Número de entradas no diretório raiz, deve ser definido de modo a ocupar sessões inteiras, ou setores inteiros. Quer dizer o quê? Eu tenho que fechar múltiplos de 512 bytes porque esse é o tamanho do setor no FAT12, né? Então, esse valor tem que ser alguma coisa divisível por 512, né? Mas não fala que quantidade é essa. Então, o máximo de entradas. Mas, de qualquer forma, a gente definiu para 224 entradas. Vale uma pesquisa a mais, sabe por que a gente está definindo como 224 entradas, né? Porque todo mundo coloca ali E0, que é 224. Então, eu gostaria de saber. Mas eu ainda não pesquisei esse ponto. Talvez eu pesquise aqui ao vivo e tal. mas não vem muito ao caso. O fato é que a gente já está trabalhando com essas 224 entradas há algumas semanas. E deixa eu só fazer aqui um negócio. Não, não preciso fazer. Vou posicionar melhor. Então, a conclusão é a seguinte. Qual é o objetivo da primeira parte do fluxograma? Está aqui, ó. Calcular LBA do diretório raiz. O LBA, basicamente, é a mesma coisa que o índice do setor, né? Quando a gente colocou no primeiro experimento de conversão e de leitura do disco, lembra que a gente pegou para ler o LBA 1. E ele correspondia exatamente no disco a esse endereço que vem logo após a localização do boot no disco. Então, os 512 bytes iniciais e aí vinha aqui. Aqui que nós encontramos o tal do fofo, né? Eu vou ficar com essa brincadeira. Que é F0, FF0 e por aí vai, né? A gente localizou esse dado e ele estava bem aqui nesse ponto. Então, enfim. Aí a gente conclui que esse índice tem a ver com o tamanho do setor. Então, coincide com o tamanho do setor. Mas não é sempre assim, tá? Esse índice aqui pode ter outros valores. Aqui, no caso de disquete, está valendo. Então, quando a gente fala que está localizando o começo do diretório raiz, o índice do diretório raiz, o setor inicial do diretório raiz, a gente está falando também de LBA. Tá? No nosso caso aqui, pelo menos. Se isso vai ter alguma implicação diferente em outras situações, a gente vai descobrindo, né? A gente vai descobrir, porque eu quero fazer essa mídia aqui. Opa, tem mais seis pessoas aqui comigo. Que legal. Mas, enfim, a gente vai descobrindo com o tempo, tá? Quando for experimentando outros formatos, por exemplo, FAT16, FAT32 e até outros depois no futuro, tá? Se a gente continuar com essa brincadeira, é claro, né? E tudo isso depende de vocês. Enfim, o fato é que aqui o índice é de fato 19. Mas, agora, eu preciso saber onde que termina. Porque o início também da região onde o sistema FAT armazena arquivos e subdiretórios fica após o diretório raiz, né? Então, a gente precisa saber também o tamanho do diretório raiz. Beleza. Então, bora aqui, ó. Tá vendo? Calcular o diretório raiz. E como é que a gente calcula? Pela informação que a gente tem agora, ó. O 32 está mais que claro. É o tamanho do registro da entrada de uma entrada do diretório. 32 bytes. Esses 32 bytes, a gente vai multiplicar pelo número de entradas no diretório. E quer quem? 224. Então, 32 vezes 224 vai dar 7168. E dividir isso pela quantidade de bytes por setor, né? Que, no caso, é 512 bytes. Como a gente está vendo aqui desde o início. 512 bytes é o tamanho de um setor. E, com isso, a gente chega a 14 setores de tamanho. Então, se eu quiser saber onde está o início da região de dados no meu disquete, é só somar os 19 que a gente tinha aqui, e agora, mais 14. Então, agora, eu estou aqui, né? No setor 33, né? Ou a partir do setor 33. Então, é 1, 10, 19, 33. Ok? Então, a gente tem essas informações. De novo, por que a gente está calculando? Se eu já fiz aqui as contas, eu poderia ter escrito direto LBA 33 na hora de fazer a leitura aqui, ó. Porque tudo isso a gente vai fazer para carregar o diretório na memória, né? Lá no nosso buffer. No buffer que a gente usou no começo do projeto. Então, ó. Bastaria eu colocar 33 aqui. Mas não. Isso precisa ser calculado porque no nosso projeto nós podemos alterar aqui e mudar, por exemplo, de FAT 12 para FAT 16. E aí serão outros valores. Ok? Por isso que é legal ter calculado. Se faltar espaço, depois que a gente já entendeu de onde vem essas coisas, aí sim a gente vai e poupa espaço dos 512 bytes do setor de boot, né? Escrevendo valores constantes. Aí a gente dividiu pelo... Enfim, chegou. Bom, aí o que vai fazer? Vai escrever o diretório raiz lá na memória. Vamos ver como a gente faz isso no código. Então, vamos agora passar para código aqui, ó. Deixa eu só ampliar. Então, aqui está a nossa tabela. Então, amplio demais, né? Porque senão fica ruim para mim também aqui. Bom dia para quem está chegando. Pode mandar mensagem aí no chat. Pode bater papo. Porque aqui a ideia é papear e documentar. Hoje é para papear e documentar o trabalho. Aqui não é nada demais. É só imprimir mensagem. Coloquei um temporizador para poder ver o final do boot e o início da carga do arquivo que a gente está lendo. Essa informação agora já é desnecessária porque ela está nas ilustrações e vai para o documentação para documentação lá no repositório mais tarde. Beleza. Então, ó. Cálculo do início do segmento. Está aqui tudo como é que a gente faz. Beleza. A gente vai... Aqui é a conta. Simplesmente é a conta. A gente vai fazer a multiplicação. Depois vai fazer a... a soma do setor reservado. E aí vai ter o LBA do diretório raiz na pila. O índice do início do diretório raiz. A gente salvou aqui na pilha para usar depois na conta seguinte porque essa informação vai ser necessária, né? E aí a gente vai fazer outro cálculo que é o tamanho do diretório raiz. Então, é... Aqui... Eu só vou colocar a informação a mais. É 32 bytes por entrada vezes o número de entradas igual... É dividido pelo tamanho do setor e a gente tem. Então, aqui eu estou pegando o AX que foi... Estou passando para ele o número de entradas. Aqui. Isso. Número de entradas. Eu estou multiplicando por 32. Aliás, ontem eu me enrolei todo, né? Para explicar isso. É que o 32 está explicado por quê. Mas eu estava com isso na cabeça e acabei me enrolando nessa hora aqui, né? O que eu quero dizer com isso? De fato... É... Aqui, ó. O que eu usei na explicação... Eu até coloquei assim... É... 2 elevado a 0... 2 elevado a 0... Vai dar 1... Né? É... 2 elevado a 2... Vai dar 4... É... 2 elevado a 3... Cadê? Isso que eu queria fazer ontem... Acabei me enrolando... Vai dar... Vai dar... Vai dar... Vai dar... 8, né? Porque é vezes 2. Eu estava fazendo vezes 4. Então, é... 2 vezes 2... 4... Vezes 2... 8... Vezes 2... Então, 2 elevado a 4... É 16... Né? E... 4 é 16... E 2 elevado a 5... É 32... Que é o que a gente quer... É... Eu... Eu usei aqui... O shift left... Para economizar... Os bytes... Lá no nosso código... Só por isso... Tá? Fazendo esse deslocamento... De 5 casas... É a mesma coisa que isso daqui... 1 casa... 2 casas... 3 casas... 4 casas... 5 casas... É isso que acontece... Quando a gente desloca... Os bits de um byte... Então... É a mesma coisa... Então, só para... Para deixar claro... Que essa... É... Lá na hora... Me deu assim... Uma enrolação... Porque é difícil... Cara... Você ter que... É... Explicar... E ao mesmo tempo... Ver o que o pessoal está falando... No chat... E ao mesmo tempo... Enfim... É... Basicamente... Então aqui... É... Aí a gente está zerando... É... É... O caramba... Zera... Dx... Para o resto... Né... Para pegar o resto... Porque a gente vai fazer essa divisão... Aliás... Ontem... Né... É... Eu... Eu... Eu estava falando aqui... Vinha para aqui toda hora... Né... Eu havia assim... DW... DW é... Define Word... Né... Mas é bobeira... Tá... Bobeira mesmo... De velho... Aqui é Define Word... Então esse dado aqui... É uma Word... Por isso que a gente está fazendo... A multiplicação aqui... Né... É... É... Modelando... Né... Em inglês seria... Casting... Né... O... O... O tamanho do dado... Em... É... Como uma palavra... Em 16 bits... 2 bytes... É... Uma palavra... 16 bits... É isso mesmo... Aqui está o Casting... Tá... Então a gente está dividindo... E... O resto aqui... Exatamente... Tem o lance do resto... É... Essa divisão... Pode dar... Pode ser por... Por... A gente está dividindo aqui... Pode resultar... Numa... Em algum tipo de resto... Significa que... O... O... A quantidade aqui... Será... Maior... Do que a parte inteira... E com isso... A gente precisa completar... Com mais um setor... Mas... Fazendo a conta... Como a gente fez aqui... Dá para ver... Claramente... Que dá... Redondinho... 14 setores... No nosso esquema... Tá... A gente não vai precisar... Arredondar nada... Mas... Como eu disse... Pode ser que... Dependendo da... 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 Do sistema... Que a gente utilize... Essa conta... Resulte... Em... Uma quantidade... Diferente... De... 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 De setores... E aí... Com uma fraçãozinha a mais... E que a gente precisa... Arredondar para cima... Tá... Beleza... Opa... Já tem bastante gente... Fazendo companhia aqui... Tá... Assistindo como se fosse... Um podcast... Provavelmente... Porque não está... Batendo papo com a gente... Né... Pô... Mas bate papinho aí... Pode falar alguma coisa... Não tem problema não... Beleza... É... Então... Aqui no caso de terrestre... A gente... Incrementa a X... Que é... Quem vai receber... No final das contas... Nesse ponto aqui... Vai receber a quantidade... De setores... Ali do... 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 Do tamanho do diretório raiz... Bom... Aí a gente vai ler... Né... É... Bom dia... Bom dia... Kinster... HFS... Então... Sacando aqui direitinho... Então... O que está acontecendo... Repara que a gente... Tem em AX... A quantidade de setores... Do diretório... Né... Então... Essa quantidade de setores... É o que a gente quer ler... Ok... A gente está agora... No processo de ler... O conteúdo do diretório... Então... A gente vai passar isso... Para CL... Né... Porque CL... É... Na definição... Da nossa subrotina... De leitura... Que é de Scri-Read... A... Recebe a... Quantidade de setores... A serem lidos... Então... Por isso que eu estou passando... O que a gente encontrou... Para CL... É... No caso aqui... A gente já tinha... Feito... Uma... A gente já tinha passado... O índice... Para o... A stack... Para a pilha... Né... E a gente vai recuperar de volta... Em AX... Porque esse índice... Esse LBA... É justamente também... O que a gente precisa... Para saber... A partir de onde... A gente vai ler... O disco... Né... Então... Está definido... Também na nossa subrotina... Que é desse jeito... A subrotina... Não está mais para baixo... E... E já... Já foi muito bem explicado aqui... Já foi bem explorado... Pela gente... A... Na semana passada... Né... Na... Na... No... 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 Beleza... Então... Recuperei... DL... Eu preciso... É a unidade de disco... Então... Estou usando a constante... Lá da unidade de disco... O endereço... É... Desse... Desse dado... E aqui o valor é zero... Porque a gente está usando... A unidade zero... Como exemplo... Tá... É... O buffer... É a região que vem logo após... O setor de boot... Isso não é... Exatamente... Esse diagrama... Mas... É... Porque... Eu estou falando de memória... Quando eu estou falando de buffer... Eu estou falando da memória... Não do disco... Mas imagina que isso aqui... Seja a memória... Aqui está o setor de boot... Aí... O buffer está localizado... Bem no finalzinho... Do... Do setor de boot... Na memória... Tá... Isso aqui é disco... Não vamos confundir as coisas... Tá... É lá... No buffer... Que o conteúdo do diretório... Que eu vou ler... Vai ser escrito... Né... Beleza... Então... Aqui está... Está indo bem... Até aqui está indo bem... Só que eu acho que incluí um espaço aqui... Sem querer... Eu não sei porque eu estou com o insert ligado... Então... Tranquilo... Escrever no disco... Não preciso documentar... Porque já está explorado... Depois que eu li... O disco... Isso aqui... É... Eu vou zerar o BX... Para usar como contador... Do próximo procedimento... Vamos ver qual é... Aqui... Calculou o tamanho... Leu o diretório... Ou... 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 E... Agora... O que eu preciso... Começar a busca pelo kernel... Né... É... A gente vai fazer... Uma... Uma leitura... Sequencial... Dos bytes... Dentro da... Do... Do diretório... Já carregado na memória... Né... E que está lá no buffer... E... Isso tem um limite... Uma quantidade máxima... De tentativas... Porque está limitado... Também... Ao número de entradas... De... É... De entradas... No... No diretório... Do sistema FAT12... E aqui... Eu já comecei... Até a fazer uma tabela... Limite de clusters... Né... Porque a gente vai ler... Por cluster... É... Mostrando algumas características... Do sistema FAT12... E 1632... Mas eu destaquei... Aqui em verde... O que a gente está usando... Que é o FAT12... Então... É... Para a gente entender... O que vai acontecer... A partir de agora... A gente... Precisa saber... Né... Isso já... Já tinha falado... Que... O... 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 Cada cluster... Né... É endereçado... Pelo... No sistema FAT12... Por 12 bits... Isso aí... Dá um máximo... Um limite aqui... De 4087 clusters... Que... Em hexa... É 0FF7... E isso... Vai ser importante... Para saber... Até onde a gente... Pode ler o disco... Né... Enfim... Para procurar... O nome de um arquivo... E... A quantidade de bytes... Por cluster... Que foi outro... Outro enrosco... Que me deu na cabeça... Porque eu fiz uma anotação... E eu troquei bits... Por bytes... E eu queria... Me referir... Eu me referia... Ao endereçamento... E... E... Me confundi... Com a quantidade de bytes... No cluster... Que não tem nada a ver... Cada... Cada cluster... Na verdade... Tem 20... Bytes por cluster... Na FAT... Tem 24 bits... Não é 12 bits... É 24... É 1 byte e meio... São 3... É... É 1 byte e meio... É 8 bits... Mais 4... Dá 12... 12 bits... Então... Tá certo... Não é... É 1 byte e meio... 1 byte é 8 bits... Aqui... Mais 4... É 12 bits... Mesmo... Eu... Não... Não anotei errado... Agora que eu fiz a anotação... Errado... Olha só... Tá... Se é 1... É 1 byte e meio... É 8 bits... Mais 4 bits... 12 bits... Então... Tá certo... Eu só troquei... Bites por bytes... Na anotação de ontem... Eu acho que ainda está aqui... Olha... Tá certo... É... É... Aqui... Olha... Aqui... Como o FAT 12... Tem 12 bytes por cluster... Não... Não tem 12 bytes... Tem 12 bits por cluster... Ou... É 12 bits... Não 12 bytes... Confirma... Confirma aqui... Ó... Se eu estiver falando BC... Me corrija aí ao vivo... Porque às vezes dá nó na cabeça... Endereçamento é de 12 bits... E... Quantos bytes por cluster não temos? 1 e meio... Quanto que dá isso em bits... É... É... Eu tinha escrito errado mesmo ontem... É 12 bits... Ok... Então... Aqui está corrigido agora... Isso aqui... Eu estou fazendo agora... Essa documentação... Aproveitar... Tomar um gole de café... Então... Isso aqui é uma informação importante... Que a gente vai fazer agora... Porque a gente vai fazer essa leitura... De cluster por cluster... Né? Então... Só para mostrar... O loop completo da coisa... Aqui... Cadê? Ler diretório raiz... Beleza... Aí vou buscar... Repete a comparação de cada byte... Numa cadeia de até 11 caracteres... Essa cadeia está no início da entrada do diretório... Tamanho do nome do arquivo... 11 caracteres... E isso vai ser comparado com uma variável... Que a gente definiu... Eu estou chamando de variável... Mas vocês sabem que não é variável... Porque em assembly a gente não tem variável... Né? A gente tem... É... O dado identificado por um rótulo... Então está aqui... Kernel BIM... É o nome do arquivo que a gente está procurando... Kernel BIM... É o rótulo que identifica a localização... Dessa cadeia de caracteres... De bytes... Né? Enfim... A gente vai fazer essa leitura... Buscando essa cadeia... De caracteres... Kernel... Espaço... Espaço... BIM... É isso que a gente vai procurar na entrada... O processo é repetido... Até esgotar o número máximo de entrada do diretório... Que a gente já calculou aqui... Né? E sabe que é... 224 entradas... Então... Maravilha! Como é que isso está no código? A gente está nesse ponto aqui... Bom... Antes disso... Né? Se achou... É... Se não achar... A gente vai terminar... Porque não tem o arquivo para carregar... Então a gente vai terminar com o erro... Se achou... É que vai continuar... Porque a gente vai precisar carregar... Esse arquivo na memória... Tá? Mas vamos ver como a gente fez isso aqui... Seguindo... A... Seguindo... O código... Tá? Nesse ponto aqui... Então eu estava falando desse índice... Que é para... Essa contagem... A gente vai fazer em BX... Começando do zero... A gente vai pegar... O endereço do buffer... Vai passar para DI... O senhor Raposa está perguntando... Boa noite... Aqui... Aí é boa noite, rapaz... Aqui é bom dia... São 9h40 da manhã... O loja faz mapeamento de memória... Ainda não... Estou um pouco perdido no seu... No meu kernel nessa parte... Não... A gente está lendo um arquivo... Que vai funcionar como kernel... O mapeamento que a gente está fazendo... É basicamente para carregar... O conteúdo de qualquer... Arquivo binário... Que a gente vai chamar de kernel... Mas... Num determinado ponto na memória... Ainda não está fazendo nada... Além disso... Por enquanto... Era o objetivo da primeira fase do projeto... Como consta lá no nosso repositório... No Readme... De cara... A gente colocou alguns objetivos... E esse é o primeiro objetivo... E foi atingido ontem... Não sei, cara... O objetivo... E eu tenho que repetir isso várias vezes... E seria importante que vocês... Que estão interessados... Assistissem... Dá uma sacada... Não custa nada você acompanhar o que está acontecendo... E se inteirar do projeto como um todo... Estou falando você só não, Sr. Raposo... Estou falando da galera como um todo... Porque vêm sempre as mesmas perguntas... E é engraçado que vêm as perguntas no vídeo... Como no comentário dos vídeos... Onde eu respondo essas perguntas... Então é muito engraçado isso... Mas o fato é que não... É um sistema operacional de aprendizado... Se você quiser... Transformar algo... Isso em algo... Que você vai poder... Botar numa máquina virtual... E usar... Para desenvolver o suficiente... Para ser útil para alguma coisa prática... Aí é com cada um... Porque aqui o importante é a gente saber... Como chegar a esse ponto... E não chegar necessariamente... A tornar algo usável... Publicamente usável... Então... O objetivo aqui para a gente... É aprender... Como as coisas funcionam... E aí... Cada um com a sua credibilidade... Com o seu interesse... Com o seu empenho... E a sua galera... Vai montar o que quiser... Porque a ideia é justamente libertar a gente... Daquele papo de ficar copiando o que os outros fazem... Usando o que é feito pela matriz... Chega aqui na filial... Pronto... Não... A gente tem que... Redescobrir... O valor de ser criativo... E para ser criativo... A gente precisa ter conhecimento... Esse é um ponto muito importante... Eu não me canso de relembrar não... Mas eu gostaria muito que vocês assistissem aos vídeos... Para terem... Porque essas respostas já foram dadas exaustivamente aqui... Pelo menos... Em cinco... Seis ocasiões... Porque são seis encontros... E todos os seis encontros... Eu falo a mesmíssima coisa... Tá... Enfim... Vamos lá... Seguindo em frente aqui... Então... O problema... Inclusive é esse... Que a gente está aqui... Ao vivo... Fazendo... Aqui uma análise... Da solução... E aprendendo os detalhes... E a gente é obrigado também... Acaba sendo... Meio que obrigado... Para voltar a coisas que já falou... Desde o primeiro vídeo... Então... Nem o primeiro vídeo... O pessoal assistiu ainda... A gente chega a essa conclusão triste... Né... Enfim... Então... Find kernel... Vamos encontrar o kernel... Voltando... Vou ter que explicar novamente aqui... É... Zerei o contador... Tá... Porque a gente vai ter um limite aqui... Na quantidade de entradas... No diretório... É... Eu vou... Pegar o endereço do buffer... Vou passar para DI... Porque é a partir daí... Que eu vou ler... Né... O... As entradas de diretório... O diretório está lá no buffer já... Então eu estou passando esse endereço para o DI... Aí eu vou pegar... O nome do arquivo... Vou colocar ele aqui... Em SI... Então o endereço do nome do arquivo... Está em SI... E eu vou usar... Mais para frente... Bom... Enfim... É... Enfim... E... Preservando o DI... Porque ele vai ser alterado... Por causa dessa instruçãozinha aqui... Muito marota... Que repete uma comparação... É... De... Dos bytes... Dos... É... Dos bytes de uma... String... Né... Sequencialmente... Utilizando... A... A... Cada byte... Do endereço... Em SI... Comparado com... Cada byte... Do... Da string... Em DI... Né... Não... Aliás... No endereço em DI... Então são dois endereços... O... O endereço... Do... Da string... E o endereço do buffer aqui... Né... E... Esses bytes serão... Comparados... A repetição... Será... É... Da comparação será feita... Na quantidade de vezes... Especificada em CX... Por isso que eu passei... Esses dados para cá... Isso... Eu até comentei ontem... Que isso é uma novidade... Isso é uma novidade... Para o... Para a gente aqui... Né... É uma instrução interessante... De conhecer... Que a gente não tinha tratado ainda... Nem no curso de assembly... Nem aqui no... No... No projetinho do... Do Lost... Né... Beleza... Aí a gente... Salvou aqui antes... Está só restaurando o DI... Porque vai ser uma coisa feita em loop... Né... É... Caso a gente não encontre... E aí o que eu vou fazer... J... E... Que é... Nelfalde... Ah sim... Se... Nesse ponto... A... A... Aqui a comparação... Resultar... E encontrar... De fato... A... Onze caracteres consecutivos... É... É... Onze caracteres consecutivos... Coincidentes... Nos dois endereços... Onze bytes... No caso... Né... Dois bytes... Para ir para o próximo... Né... Para a próxima entrada de diretório... Eu tinha a impressão que era isso... Ontem... E hoje eu tenho certeza... Porque... Eu confirmei aqui na documentação... Né... Que eu tenho esses 32 bytes... Aqui embaixo... É... É... Aqui embaixo... Aqui... Ó... Os 32 bytes... Da entrada do diretório... Agora está confirmado... Eu até falei... Não... Eu imagino que sejam os outros campos... Da entrada e tudo mais... Mas eu não tinha certeza desse número... Será que é 32 bytes mesmo? Será que é 33? Não sabia... Hoje... Está aqui... Está confirmado... É esse valor mesmo... Então... Isso aqui está... Belezinha... Está super explicado... Bom dia... Zaptudo... Bom dia... Predador... Beleza... Então... Somei 32... Incrementei BX... Ok... Aqui... Ó... Incrementei BX... Que é o nosso contador... De repetições... Né... De tentativas... E vamos para o... A entrada seguinte... E a gente vai comparar BX... Com a quantidade máxima de entradas... Com o número de entradas... No diretório... Que é aquele limite... 224 entradas... E... Se não estourou ainda... Enquanto for menor do que o limite... A gente repete o processo... E pega mais 11 bytes... De uma nova entrada... E vai fazer a comparação... Até encontrar... O arquivo do kernel... Ok... A gente pode até brincar... Outra hora... De pegar... Em vez de... Em vez de ficar procurando o kernel... O nosso trabalho... Seria... Por exemplo... Ler essa entrada de diretório... E imprimir... Os nomes dos arquivos encontrados... Pegando de 11 em 11... E imprimindo... Os caracteres encontrados... Inclusive... Já está em ASCII... Seria bem fácil... De implementar... Eu imagino... Vamos ver... Se eu consigo bolar... Algum experimento... Nesse sentido... Porque já... Já vai dar uma dica... Para a gente... Em relação ao que vai rolar... Na fase 2... Na fase 2... A gente vai... Começar a brincar... Com o sistema de arquivos... Por isso que é importante... Também essa revisão... Que eu estou fazendo... E essa documentação... Que eu estou escrevendo aqui... Ela é importante... É importante... Porque a gente vai usar isso... Mais para frente... Para poder manipular... Esse diretório do FAT12... Como é... Pegar informações de arquivo... Carregar um arquivo... A partir de um menu... Que foi o desafio... Que eu deixei para a galera... Ontem também... Que só vai ver hoje... A partir de hoje... Na gravação... Porque muita gente... Faltou ontem... Pessoal que está participando... Enfim... Mas enfim... Encontrou... Aí já é outra parte do trabalho... Encontrou o nome do arquivo... Veja que... Aqui o trabalho... Não foi de capturar dados... Nem nada... A gente apenas localizou... O nome do arquivo... Nas entradas de diretório... Se encontrou... Encontrou... Aí é que a gente vai começar... A brincar de ler o arquivo... Porque... Aí vem uma conta... Que também não entendi... Mas vamos ver... Se a gente consegue entender agora... Encontrou... Aí vai passar... Para AX... O endereço em DI... Mais 26... O que é esse endereço em DI... Mais 26... Bom... DI... Digamos que tenha encontrado... Logo na primeira... O que tem em DI ainda... Cadê... Ó... Vamos voltar aqui em DI... DI recebeu... E a gente preservou... Inclusive na pilha e tal... Recebeu... O buffer... Ok... E recebeu o endereço do buffer... Digamos que tenha encontrado... Logo de primeira... Então... Ainda é o endereço do buffer... Ok... Então aqui será o buffer... Mais 26 bytes... Quem está no byte 26... Olha aqui quem está no byte 26... É... Justamente... Aquele endereço... Né... Aqueles... São aqueles 16 bits... Do endereço... Do número do cluster... Da... Do... 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 Do primeiro cluster da entrada... Tá... É o número do primeiro cluster... Da entrada de diretório... E... Essa informação então... Está no byte 26... Agora nós temos uma resposta... Tudo quanto foi tutorial que eu encontrei... Era o número mágico... É 26... Não... É 26... Mas sem explicação... Né... É... Falava de primeiro endereço lógico... Primeiro da... Não... Aqui está a explicação... São os 16 bits inferiores... Da informação... Referente... A... Primeiro... Ao... Número da... Da... Do primeiro cluster... Da... 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 Entrada de diretório... Primeiro cluster... Número do... Do... Primeiro cluster... Da entrada do diretório... Dessa entrada encontrada... Então... Agora faz sentido... Nós vamos ter 16 bits ali... Olha aqui ó... Nós vamos ter 16 bits... Aqui neste endereço... Buffer... Mais 26... É... Que é o... Cluster... Né... Do kernel... Por que do kernel? Porque a gente está procurando o arquivo do kernel... A entrada de diretório encontrada... É a entrada... Do kernel... E a gente vai... Isso está agora em AX... A gente vai passar... Para esse endereço aqui na memória... Onde a gente está armazenando... O número... Do primeiro... É... Do primeiro cluster... Da entrada... Do arquivo... Do kernel... Do kernel... Né... Então... Da entrada de diretório... Do arquivo do kernel... Essa variável está definida... Aqui... Tá... Esse rótulo... Está definido aqui... É uma... É uma... Word... Não é double word... É fazendo a mesma coisa... Né... Define word aqui... É definida como uma word... Ou seja... 16 bits... E... Está zerado inicialmente... Agora recebeu... O endereço do cluster... O número do cluster... Só que tem um problema sobre isso... Cadê o kernel found... Aqui... Vamos lá para o nosso... Fluxograma... Beleza... Encontrou... É... Enfim... Né... E... Aqui... Encontrar o cluster associado ao arquivo... Endereço DI... Mais offset de 26 bytes... Beleza... Carregou... É... O conteúdo da tabela de alulação... Certo... Aqui... Na memória... Aqui... Está errado... Isso aqui não é o que acontece... O que está acontecendo aqui... Em seguida... Deixa eu mostrar aqui no código... Talvez eu tenha que mudar isso daqui... O que eu estou escrevendo... O que eu estou escrevendo na memória... No... É... O que eu estou lendo do disco a partir de agora... A X vai ler o número de um cluster... Tá... Passou aqui... É... Aí o AX agora... Isso aqui já é outra etapa... Tá... Isso aqui não tem a ver com o kernel found... Seria a etapa seguinte... Que é escrever alguma coisa no disco... O que de fato a gente vai escrever no disco... Vamos ver se é... Tabela de alocação mesmo... Ó... É... RSSC... RSC... É... Contagem... De setores reservados... É 1... Então o AX vai receber 1... BX vai receber de novo o endereço do buffer... Que é aquele no início... É... CL vai ser o número de setores por FAT... 512... Tá... Número de setores por FAT... Não... Setores por FAT não é 512... É... 9... Então nós temos... É... Exatamente... Uma volta ao começo de tudo aqui... Ó... A gente está aqui... Tá... Tá... Mandando o endereço... Vamos voltar aqui pro... Pro código... Antes de carregar o kernel... É essa parte aqui... Tá... Vamos ver de novo... Ó... Setor reservado... Vai para AX... Então o índice aqui... O LBA é 1... A gente já sabe que é isso... É... Buffer é o endereço de escrita... Não tem problema... Ah... Aqui... É... Setores... É a quantidade de vezes... É o número de setores por FAT... Então... De fato... A gente vai pegar... A partir do índice 1... Né... Ah... Aqui... Que é logo no início do FAT 1... Vai pegar... 9 setores... Beleza... Então de fato... Eu não cometi engano... Era isso mesmo... A gente vai passar a tabela de alocação de arquivos... Para a memória... Exatamente no comecinho... Do buffer... Tá... Onde está... Logo depois... Do nosso... Do conteúdo... Do nosso boot... Beleza... Aí eu vou escrever... A tabela de alocação de arquivos... Neste ponto... Da memória... O que mais que rola aqui? Ah... Aí a gente tem algumas predefinições... E esse de fato... Eu até... Me enrolei na hora também... Ah... Que é o seguinte... Agora a gente vai precisar redefinir... Ah... Os... O segmento da memória... É um pouco do que o Sr. Raposo está falando... Né... Aqui ó... É... Mapeamento de memória... Não deixa de ser um mapeamento de memória isso... Né... Só que não é... Eu imagino que não seja nesse nível... Que o Sr. Raposo estava perguntando... É... Enfim... A gente predeterminou... Que o segmento... Onde o kernel será carregado... Será 0x2000... Ou seja... O endereço... É... O valor aqui... Desse segmento é 8k... Né... A gente até calculou ontem... É... Esse... Esse segmento... Vai ser colocado aqui... Em ES... Tá... ES... E... E DS... São segmentos de dados... Segmentos de dados... Segmentos de dados estendidos... No caso do ES... Porque esse aqui... Junto com o BX... Mas como a gente viu aqui... Ó... BX... Tá... Tá recebendo... O endereço... Né... É... Relativo... Sempre ao... Segmento de dados... Então a gente tem segmento... E tem... O offset... O offset é o BX... No caso... E... Esse segmento agora está como... 2000... A partir de onde? Esse é... Esse também é o segmento... É... Eu teria que voltar... Deixa eu mostrar aqui... Para vocês entenderem isso... Eu não vou ficar... Segurando aqui não... Porque aqui é o seguinte... A gente pode ir lá também... No repositório... Mas aqui fica mais fácil de ler... CD... Lost... Barra... Dock... Isso... É... Vamos pegar com BAT... É mais fácil... Para a gente ler... Endereçamento... 03... Isso aqui é assunto... Acho que lá da segundo... Ou do primeiro encontro... Logo... Né... Porque isso é muito importante... A ideia de segmento e offset... É essa daqui... Deixa eu ampliar... Tá... Isso aqui está documentado... No nosso repositório... Então... Por exemplo... Se eu coloco... É... Isso daqui... Eu não vou passar por todas... Essas explicações... Tá aqui... Se eu coloquei... É... 2 0 0 0... E coloquei o offset aqui... Qualquer... Eu tenho uma conta... Para encontrar... O endereço... Efetivo... Na memória... Tá... É... Então... Se eu coloquei lá... 2 0... Cadê o cálculo... Tá aqui... É... É segmento... É segmento... Vezes 16... Mais o offset... Ok... Se eu coloquei... Que o segmento... É... 2 0 0 0... Multipliquei isso... Por 16... E somei... Com o offset... Que está aqui... Né... Que é o BX... No caso... E... E vai estar ali... Como 0 inicialmente... Então... É só... Aquele valor... Multiplicado por 16... Aí eu vou ter... Um determinado endereço... Né... Então... Se eu fiz... É... Seria equivalente... Dessa conta aqui... Então será... Qual o endereço real? 2 0 0 0... Tá... O endereço efetivo... Daquele... Daquele... Daquela definição... Que eu fiz... É... Justamente... O próprio... Inicialmente... É claro... Né... É... O próprio... 2 0 0 0... É o 8K... Lá na memória... Eu não me lembro... Se eu tenho um diagrama... Da memória... Aqui... Eu vou fazer... Aqui... É... Em direção de memória... Boot mínimo... Eu acho que eu coloquei isso... Numa... Ilustração... Em PIC... CD PIC... Eu acho que está aqui... Vamos ver se eu tenho isso aqui... Ainda... Bios Memory Layout... PNG... Então... S, X e V... É... Bios... Bios Layout... PNG... Eu vou colocar um dizão... Aqui... Pra... A gente fica livre... Né... Pra usar... Então... Aqui... Deixa eu só colocar... Pra ficar maior... Então... Quando a gente fala de... 2.0.0.0... A gente está usando aqui... Ó... Essa região da RAM... Convencional... Deixa eu... Acho que é... Mais... E... Aqui a gente rola com... Aqui está ótimo... Está certo... Ó... Então a gente está falando... Dessa região aqui... Que tem... 29.75K... Disponíveis... Tá... A gente está... É... Usando algo... Perto de... 2... De 8K... Né... A partir de... A partir desse ponto... Aqui... Inicial... 8K... A gente vai cair... Aqui é o 0.5.0.0... Né... Então é bem aqui no meião... Da RAM... Convencional... E torcendo... Pra que seja fora da pilha... Inclusive... Mas isso não será problema... Tá... E eu falei que era antes... E eu fiquei na dúvida... Depois quando eu estava assistindo o vídeo... Né... A gravação... Né... Já publicada lá no YouTube... Eu fiquei na dúvida... E eu cheguei... A falar... Que eu tinha cometido um erro... Acho que eu coloquei no comentário... Essa é errada... E eu vou tirar... Porque... Eu estava confundindo isso... Com o endereço de origem do código... Tá... O endereço de origem do código... Que no caso é 7E00... E eu estava pensando... Que era para jogar... 2K para cima... Na verdade... Não... Eu estou usando... Essa pequena RAM convencional... Que eu tenho à disposição... Coisa de 30K... Dá para fazer o que eu tenho que fazer... Com a carga... Do kernel... Todo o restante... De programas... Etc... A gente costuma rodar... Né... A gente costuma não... Não... Quando é um esquema DOIS... Por exemplo... Né... Viria para essa região aqui... De 480K... Do... De memória... Convencional... Um detalhe importante... Né... É que... Colocando os dados aqui... Da BIOS... Do BIOS... É... Dados da... Enfim... Extensões... Do BIOS... Na jogada... Aqui é que estão os famosos... 640K... Que o Bill Gates um dia disse... Que a gente não precisaria mais que isso... Né... Esses são os 640K... A gente tem que lembrar... Quando a gente está falando de 16 bits... E... Tem um esquema de rolagem aqui... Que eu nunca me lembro como é que é... Você pode deslocar... Mas eu esqueço como é que é... Mas enfim... É... É porque a gente está falando de 16 bits... E 16 bits só consegue endereçar até... É... Acho que é... Deixa eu ver... O limite aqui... 1 MB de RAM... É isso mesmo... Maior adereço possível... Em 16 bits... RealMode... 20 bits... Né... Que aí... É o endereçamento de 20 bits... E é o máximo... De 1 MB de RAM... Tá... O resto é... Memória alta... Memória estendida... E aí... São outras técnicas... De acesso... Isso eu estou falando... Dois... Né... Lá dos anos 80... Ok... Não estou falando de... De... De técnicas... De tecnologias novas... Ok... Mais recentes... Então é isso... A gente está jogando essa informação... Eu não errei no final das contas... Para antes... Do setor do boot... Tá... Antes do setor do boot na memória... Então... Tá aí... E quem que está indo para lá? Tabela de alocação de arquivos... Tabela... É isso que a gente está escrevendo... De fato... Nessa região... Vamos continuar aqui para ver? Então... Continuando para ver... Então... Li... Tal... Cluster... Tal... Beleza... Está aqui nesse ponto... Então... De novo... Estou passando o endereço de carga... Que está definido aqui embaixo... Nas... Nas nossas... Seções de dados... Ó... É o... 0.000... Que é o... Segmento da carga... Né... Do... Do que a gente está lendo... Cadê de novo? Perdi... Aqui... Load segment... Aqui... Load segment... Vou passar isso para o meu... É... Para o meu... Registrador de... De segmento de código... Né... O segmento estendido de... Código não... De dados... E... Para o BX... Que é o offset... Vai ser... Entrar... O... O que está predefinido... Né... Como offset de carga... Do kernel... Que vai ser zero... Está predeterminado... Se podia ter escrito zero... Inicialmente... Aqui... Daria na mesma... Tá... Bom... Aí... De fato... Eu vou começar... O procedimento... Para carregar os dados... Né... No... Do... Lidos do arquivo... Repara que... Aqui... Com o S e BX... Tendo sido definido... Se eu não alterar nada... É neste ponto... É nesses dois K... Que eu vou escrever... O conteúdo... Do arquivo... Tá... Porque aqui... Aqui é outra escrita em dia... E memória... Não é anterior... Não... Anterior era a tabela... Agora... É o próprio arquivo do kernel... Então... Ele vai ser... Colocado... Nesse endereço de memória... Então... Beleza... Olha... Outra dúvida... Que surgiu aqui... Que vai ser interessante... Ó... A X... Vai receber... O... Kernel Cluster... Aquela... Aquela informação... Que a gente conseguiu... Pegar aqui em cima... Tá... Kernel Cluster... Ok... A gente salvou... Nessa... Nessa região... Aqui... Da memória... Nesse endereço... Nessa... Nessa variável... E agora... Tá pegando... Passando da variável... Pra X... Novamente... Beleza... É... Quantos... É... Aqui... Aqui... É... Ah... Não... Não... Aqui a gente vai fazer... Uma multiplicação... Por 3... Por 3... Por que... Que eu vou... Ah... Não... Desculpa... Ainda não é esse ponto... Desculpa... Não é esse ponto... É aqui... Kernel Cluster... Tá... Aí eu vou... Somar... Somar... A esse... Endereço do Kernel Cluster... Mais 31... Por que... Que eu vou somar 31... Por que... Eu... Vamos ver se a gente consegue chegar à conclusão... Se eu somar... Aqui... Eu estou no... 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 No byte 26... Tá... Eu tenho essa informação aqui... É o Kernel Cluster... É... Qual é o tamanho do Cluster? Vamos ver o tamanho do Cluster... O tamanho do Cluster... É 12 bits... E... Enfim... 12 bits... Limite de Cluster... Não me interessa... É... 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 Eu ainda não consegui achar isso aqui... Eu ainda não tinha precisado antes de ligar aqui... Para... Para bater papo com vocês... Mas ficou meio misterioso... Para mim... Por que... Que eu tenho que pegar... 31 bytes... Depois desse endereço? Por que não 32... Por exemplo... Para cair... No... De repente... Na... É... Enfim... É que esse dado que está aqui... Deixa eu voltar... Para o... Para o desenho... É... É... Imagina... Imagina... Que... Aqui são as... É... É a entrada de diretórios... Tá... E eu estou... Eu tenho aqui... O... Colocar... Ctrl D... Ou... E Ctrl D... Beleza... Esse aqui é o byte 26... Tá... É o byte 26... O lance do byte 26... É que... É... Quando eu somo... Eu não estou somando... Aqui na entrada de diretório... Mais 31... Eu estou pegando... O número que está aqui... Que é 16 bits... Digamos que seja... 0x... Fe... Fe... Tá... Ou... Botar um número menor... É... Botar aqui... 7c... Tá... Esse é o número... Que está registrado aqui... Né... Nesses 16 bits... Dessa informação... Que a gente pegou lá... Na entrada de diretório... Esse aqui então... Deixa eu colocar um texto... Apesar que aqui é um byte só... Peraí... Eu já vou corrigir isso... Só colocar aqui... Que é o byte... 26... Da entrada de diretório... Tá... Esse é o byte 26... Da entrada do... Do arquivo... Do diretório... Aqui é... 8... 3... 5... 7c... 3... 5 nunca vai ser... Vai ser 0... 5... 7c... Porque... Como a gente está em FAT 12... Provavelmente... Eu só vou ter... Esses... Esses 3... Nibbles aqui... Para somar 12 bits... Né... Aqui vai ser mais 4 bits... Que não vão ser usados... Mesmo que tenha alguma coisa aqui... Será... Eliminado... Enfim... É isso daqui... Tem esse número... Eu estou somando... 31... A esse número... E eu não faço a mínima ideia... Do que... Seria... Tá... Será que... O... 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 Cluster... Que a gente viu aqui... Qual é o tamanho do cluster... Tamanho do... Bytes por cluster... É 1,5... Então... Não tem a ver... Com a quantidade de cluster... Tem a ver com... Com a quantidade de bytes... O que será que é esse 31... Eu ainda não encontrei... Vamos dar uma olhada na documentação aqui... Lendo com calma... Que é isso que eu estava fazendo... É para ver se tem essa informação... Né... Porque aqui... Já pula direto... Para nomes de arquivos longos... E... O número do cluster aqui... Fica... Meio que de fora... Dessa discussão... A menos que esteja em outra parte... Né... Porque aqui já está postando... Código e tal... Eu queria entender melhor... Essa coisa do cluster... Nesse ponto... Talvez não dê... Porque aqui falando... É mais complicado... FileName Entry... Né... Beleza... Flags... FileName... Long... FileName... Programming Guide... Número total de clusters... Total número de data sector... Vamos ver... Será que... Total de cluster... Data sector... Fatboot... Setores por cluster... Por que será que é 31... Se alguém conseguir aí... Estiver ouvindo... Se conseguir essa informação... Para a gente... Ajuda bastante... Né... Aí eu já posso colocar aqui também... Para a galera assistir depois... Já com a resposta... Né... Então... Lógico ao bloco... Vamos ver se a gente acha... Uma coisa aqui na busca mesmo... Vamos fazer uma busca... É que eu estou procurando... O que eu estou procurando... Como é que eu pesquiso sobre isso... Ainda tem essa dificuldade... Né... É... Por que que eu tenho... Que pular 31... E ler... Um setor apenas... Nesse disco... O que que eu estou lendo... Exatamente... O que eu estou lendo exatamente... Isso está na dúvida... Eu estou em dúvida... Na minha anotação anterior... Eu estou dizendo... Que eu tenho que encontrar... O cluster associado ao arquivo... Será que... O número do cluster... Mais 30... Está dizendo que aqui é mais 26... É 26... Ah não... Aqui eu já tinha... Está certo... É aqui embaixo... Leitura do cluster... É essa parte... Localização do próximo cluster... Não... Mas aqui... Leitura do cluster... É essa... Essa parte que está me causando... Dúvidas... Porque o código está aqui... Funciona... Mas eu quero entender isso... Vamos ver... Por que que eu estou somando 31... Eu tenho o número do cluster... Eu não tenho o número na entrada do diretório... Então não é a entrada seguinte do diretório... E outra... O que eu vou ler ali... É apenas um setor... O que eu estou lendo nesse setor... O que tem nesse setor do arquivo... Para eu ler... Entendem a minha dúvida... É... Eu vou ler... Já... É... Alguma coisa... Que está no cluster... Já do arquivo... Né... Do conteúdo do arquivo... Está indicado aqui... O endereço do primeiro cluster... Da entrada do diretório... E... Por que que eu somo 31... Para ler o setor que está lá... É um setor apenas... Essa... Eu não sei nem como pesquisar isso... Para ser bem sincero... Vamos tentar ver... Se... Não tem aqui... Né... Não tem aqui... Inclusive... FAT12... Boot record... Estendido... Vamos ver se numa dessas tabelas... Aqui é o parâmetro... A gente já viu... É mais para baixo... XFAT... FAT12... Se o valor da tabela... É maior do que... Igual a... F8... Então... Não tem mais cluster... Para ler na... Na cadeia... Né... Isso aqui... A gente já... Inclusive... Ia mostrar para vocês... Porque eu achei isso... Isso significa... Que todo o arquivo... Foi lido... É... Se o valor da tabela... Igual a... FF7... Que é... Exatamente... Então... O cluster foi marcado como... Bad... Bad... Bad cluster... Tudo bem... A entrada... Entre 0 e 1 é reservada... A entrada... Entre 0 e 1 é reservada... 0 é usado como valor... É... Em outras entradas... Significando... Significando que o... O câncer está livre... Isso aqui... Para a escrita... Né... É... Se o campo da mídia... For menor que 8... Tal... 4 bits... Não é isso... FAT12... Um tamanho de entrada... Que... Que não é... Divisível por 8... É... Isso tem algumas consequências... A gente viu isso ontem... Mas eu já vou falar também... É... A primeiro... É... Primeiro... É... First is storage in table... Isso aqui nem faz sentido... Considera... Sucessivas entradas... É... Com valores... 0, 1, 2, 3... E 4, 5, 6... É... Na tabela de bytes... Não... Desculpa... Nos bytes da tabela... Eles serão armazenados... Outra maior para vocês lerem também... Nos bytes da tabela... Eles serão armazenados... 2, 3, 6, 1, 4, 5... Não é que isso... É... Little Indian... Se você ter... Tal, tal, tal... Tal, tal, tal... O segundo... É que... Ah... Como visto acima... O offset... E... É... É... Usado sendo... 0 e 1... Essas palavras... Podem não ser... Alinhar 16 bits... Exatamente... Porque é 12 bits... Que a gente está falando... Mas aqui não respondeu... Nenhuma das minhas perguntas... Perdi tempo ali... Diretórios... É... É... Uma entrada do diretório... É simplesmente armazenar informação... Necessária... Para saber... Onde os dados do arquivo... O diretório filho... Estão no disco... É... Também tem informação... Como... Tal, tal, tal... Tal... Tem vários tipos... Não é isso... Que a gente quer... Vamos ver se aqui... Ó... E... Usa esse número... Para encontrar... O primeiro cluster... Dessa entrada... É... Eu tenho... O primeiro cluster... Dessa entrada... Mas... Teoricamente... Era essa informação... Mas eu tenho que usar isso... Para encontrar... O primeiro cluster... É... É... Evidentemente... É isso que eu estou lendo... Mas eu estou pegando... Esse primeiro cluster... E somando 31... Por que? Entendeu? Por que... Que eu estou somando 31... E dá certo... Né? E... Aqui... Ó... 31 aparece aqui... Ó... Diretório... ExFAT... Zero... Entre... Type... Não... Também não aparece 31 aqui... Mas não é o resto da entrada... A base para toda a entrada... Mas o que é ExFAT? Eu não sei se é o caso... Ainda é 32... Então não tem nada a ver... É... Entrada de arquivo... Aqui é... Arquivo mesmo... Né? Então... Ó... 25... 7 bytes... Reservados... A entrada do arquivo... Contagem de... Entrada secundária... Cheque-SAN... Enfim... Se eu pegar... Somar 31... Aquele número... Eu vou cair em reservado... Extensão... Cadê da extensão na entrada? É... Comprimento do dado... Entre Type... Secundário... Vale... Nada disso aqui... Está me ajudando... A entender o problema... Né? Nome do arquivo... FileName... Entre... Long FileNames... Eu ainda não consegui... Encontrar... Isso... Número total... Tamanho do diretório... Primeiro setor de dados... E foi isso que a gente... Contou... Reservado mais... Aquela coisinha toda... Né? É... Primeiro setor... Na tabela de alocação... De arquivo... Número total de CD... Total... Número total de cluster... Setor de dados... Dividido pelo... Eh... Fatboot... Sector Cluster... Aqui... São os tamanhos... São os limites... Tudo bem... Tenho uma tabela já... Lendo diretórios... Primeiro... Primeiro... Etapo... Na leitura de diretórios... Encontrar... E ler... O diretório raiz... No FAT12... Eh... Está numa posição fixa... Imediatamente após... A tabela de alocação... De arquivos... Beleza... Então... Aqui a gente já fez... E... No FAT32... Não interessa... Para cada... Número de cluster... Dado... Nós calculamos o primeiro setor... Dele... Relativo... A... Ao offset da partição... Então... O primeiro setor do cluster... É o cluster menos 2... Multiplicado... Pelo... Eh... Pela quantidade de setores por cuts... Do... Do boot da FAT... Mais o primeiro setor de dados... Depois que... O... O cluster... Eh... Foi carregado na memória... O... O cluster correto... O próximo pato... É ler... É ler... E... Parciar todas as entradas dele... Então... Cada entrada... 32 bytes... 32 bytes... Se o primeiro byte da entrada... For igual a zero... Então não tem mais... Diretórios... Tá... Beleza... Se o primeiro byte da entrada... Igual a E5... Então a entrada é não utilizada... Se é a primeira entrada... Ler a porção de long file name... Parse data... E tal... 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 Following... Cluster change... Aqui... Não encontrei nada até agora... Tem dois... Passos básicos... Para... Se... Seguir a cadeia de classe... Primeiro passo é encontrar... A... Se tem outro... Cluster linkado... Seguindo ao corrente... Tal, tal, tal... O segundo passo é... De fato... Usar o valor... Na tabela de arquivo... Na alocação de arquivo... Para ler... A próxima... Próximo setor... A ideia básica é... Você extrai o valor do FAT... Do... Do... Corrente... De um cluster corrente... Enfim... Extrate e tal... E vai para o número 2... É... O cluster está marcado... Como... O último cluster da cadeia... É... Se veja assim... Mais detalhes... Se sim... Vai para o número 4... Se não... Vai para o número 3... Digamos que seja assim... Número 4... Ah, não... Não é o último... Lê o cluster... Representado pela... Pelo valor extraído... Do retorno... Para... Cara... Isso aqui está complicadaço... Está vendo que é bem... Bem difícil... A gente encontrar aqui... OS Drive... FAT32... Specification... 32... FAT... Ht... Mão B do Scott... O que o Scott fala... O... 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 Talvez aqui eu consiga ver... Ó... Vamos ver... Se você encontrar 26... E 27... Lembra que está... Continuando... Diz... Starting cluster... Ó... Está começando a ficar... Aparecer com o que a gente está fazendo... Para esse arquivo... Como... O jeito que o DOIS armazena... Por causa do... Do jeito que o DOIS armazena... Número... É 0x... 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 1... Ou 2... Então... Esse arquivo... Começa no cluster 2... Mais... Sobre como encontrar isso... Já no minuto... Primeiro... Vamos olhar... A tabela... O... 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 Agora... Veja o setor... A... A... A tabela do setor... E pegue o terceiro... E o quarto byte... Tá... Isso é o que eu vou fazer em seguida... É... Isso aqui... Não... Não tenho dúvidas... Sobre o porquê já... Eu já... Isso aqui de fato... Eu já entendi... Porque a gente está trabalhando... Com... O... O... O tamanho de dados... É... 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 Por isso que a gente... Multiplica por... 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 Por 3... E divide por 2... Aqui no código... Mas esse é o que vem em seguida... Ainda não estamos nessa etapa... O que eu quero saber... É... Por que que eu estou somando... 31... Ao valor... Do... Encontrado... Como... O cluster do kernel... No bit... No byte... 26... Aqui... Do... Do que foi lido... Na... Da entrada... Dessa entrada... No diretório raiz... Então... É... A gente está nesse ponto... O que está falando aqui... De multiplicar por 3... E dividir por 2... É o que vem depois... É o que vem depois... E agora está claro... Porque se trata de... Um cluster de... Um... E meio byte... Mas aqui... Aí... Ele pulou... Ou eu li rápido demais... Eu vou tentar... Ler novamente... Porque está... Depois... Dessa informação... Que é... O... O... Endereçamento... Lógico... De setores... Vamos ver de novo... Primeiro... Os 11 bytes... São o nome do arquivo... Tal... Tal... Isso aqui... Está mostrando... Uma listagem... Que... Tal... Volume... Diretório... Isso aqui... São os atributos... Os próximos... 8 bytes... Deem 4 bytes... Se você olhar... Os bytes... 26 e 27... Lembre que... Start... Counting... From... Zero... 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 Nesse exemplo... 26 e 27... 26 e 27... Né? Aqui... São esses aqui... É... O que... 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 Tem isso... Isso... O... Cluster... Inicial... Do arquivo... Beleza... Que seja... Já pegou ele... Por causa... Do jeito... Que o... Dois... Armazena... Números... Isso... Na verdade... É... 0... 0... 0... 2... Então... Esse arquivo... Começa... No cluster... 2... Deveria ser... Óbvio... Assim... Né? Mas por que... Que eu estou somando... 31... Então... Vamos lá... Primeiro... Vamos olhar... O setor da tabela... Setor 0... Isso... Dá... Aqui... Já está pulando... Para essa coisa... Do 3 dividido por 2... Multiplicado... 3 dividido por 2... Aí... Vai dar... Parimpa... Que eu sei... Já... Já sei esse negócio... To find logical sector... Pegue esse número... Multiplica... Pelo número de bytes... No setor... Que é... 2... É... 2... 0... Então... E por aí... Vai... E isso é o offset... Do FAT... Do tal... Tal... Novos setores... Um diretor... Agora que sabemos... O setor lógico... Modo... Qual... Então... Lógico... Setor... É... Bem... Por que... Que soma 31... Naquele ponto... Eu quero saber... Não é... Não responde... Fez uma leitura dinâmica... Aqui... Se quiserem olhar... Também... O FAT 12... Vamos ver... Se o Maverick... Tem informações... Este... Biocode... Aqui... Descrição de mídia... Standard... Isso aqui... File... Allocation... Table... FAT... Entry... Diretório... Estrutura de diretório... Starting cluster... Vamos ver... Se está linkado... Não está linkado... Com nada... E aqui... Atribuo... Atribuo... Ramon... Ele vai descrever... Cada um... Last... Está vendo... First cluster... É... Esse... Esse campo... De 16 bits... Aponta... Para o cluster... Inicial... O número do cluster... Inicial... Da entrada de dados... Se... A entrada... É um diretório... Esse total... Aponta... Para um cluster... Que contém... O começo... Do subjetório... Se... A entrada... É um arquivo... Essa entrada... Aponta... Para o cluster... Que contém... O primeiro pedaço... De dados... Do arquivo... Show de bola... Do arquivo... Tamanho do arquivo... 32 bits... Ended field... Tal... Tal... 32 bits... Para outras... Entradas... Legal... São 4 bytes... Ali... Calculando... Algoritmo de cálculo... Data... Região... Reserved... Sector... Aliás... Eu até podia experimentar... Depois de fazer cálculos... Com essas outras... Esses outros parâmetros... Talvez eu conseguisse... Fazer mais... Reduzir o algoritmo... Também... Da gente... Como... Calcular... Relativo... Do FET... Número... Do FET... 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 Special News... Esse monte... Está bem completo... Né? Então... Tem coisa interessante... Aqui também... Mas não é... É... Engraçamento... De setores... Unix... Unix... Stuff... FAT... Útil... Dois... FS... Protocol... Vamos ver aqui... No FAT... HTM... FAT... 12... Multirecord... Data Area... Wasted... Wasted... Sectors... BPB... A gente já sabe... Boot Sector Layout... Cluster Values... FAT... FAT... 12... Reserva... Bad Cluster... E... End Marker... Tem alguém ainda... Acompanhando a minha saga? Ó... Tem... Não estou sozinho... Enfim... É... Disponível a 0... Reservado 1... User Data... FF6... Nem de longe... Isso aqui... Parece com 31... FAT... DO N... 4... TAL... 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 Isso aqui são os limites... Detalhes... Diretários... Diretários... Lógico que... FAT... 2... 4... 3... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... Os Drivers... Na verdade... São... Arquivos... Entradas... Diretório... Long file name... É... Vou ter que fazer uma busca aqui... Eu acho que eu já sei o que eu vou buscar... Vou botar aqui... É... FAT... 12... 5... 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 corresponde a 3 bytes. Tá. The whole 16 bits... I use tal tal tal... Bom, com 0 a 16, décimo cluster numeral. Digamos que era 10. Então o primeiro cluster do arquivo é o cluster 10. E, então, 10... A décima entrada contém o segundo número do cluster desse arquivo. Então, a tabela contém o segundo número do cluster desse arquivo. Peraí, agora eu me toquei de uma coisa. Eu acho que estou perdendo tempo aqui. Veja, onde que... Ah, tá. Eu to lendo do disco. Não tem nada a ver com o que eu acabei de escrever na memória, que foi a tabela de alocação de arquivos. Acabei de escrever a tabela de alocação de arquivos na memória. Agora eu tô querendo entender porque que eu tô fazendo esse pulo aqui de 31 bytes a partir do kernel cluster. no número indicado pelo kernel cluster. 31 bytes depois vai estar o início do meu arquivo. Não faz sentido. Esse outro valor aqui que eu tô colocando em onde? Eu tô colocando aqui de novo, né? Onde tá bx, es, bx. Eu tô colocando no que tá definido aqui em es, bx. Por que 31? Por que 31? Gente, eu simplesmente não faço ideia. Será que é uma coisa muito mais simples que a gente tá deixando de ver? Eu vou... Tô quase terminando esse papo aqui. Eu queria ver se eu consegui achar ainda aqui pra gente. Mas, olha só. Eu tenho aqui, isso tá tudo em setores. Eu não vejo porque uma entrada aqui vai apontar pro primeiro cluster, provavelmente aqui na região de dados. E por que que eu tenho que somar 31 a esse cluster? Vai permanecer esse mistério. Eu vou pesquisar e eu vou continuar batendo um papo aqui. estar com vocês mais à tarde, depois de me encontrar, aproveitar o feriadão. Tá? Quem tá por aí pra poder me despedir, muito obrigado aí pela presença. Quer chegar nesse nível, Gabriel? Deixa eu abrir a câmera. Gabriel, quer chegar nesse nível de conhecimento algum dia? É só começar, né? Aos pouquinhos vai acumulando. E que a gente puder ajudar, a gente ajuda, viu, Gabriel? E Matheus aí, olha, um grande abraço. Muito obrigado aí pela companhia. Se vocês nesse meio tempo, até eu voltar à tarde aí, descobrirem alguma coisa, vão, podem dar um toque, tá? Que aí a gente, né, manda lá no... Entra lá no Telegram. Ou, blá, achei isso aqui. Ou então, quando eu voltar, vocês me avisam. Posso não ter encontrado. É, obrigado aí, Quintana, pela presença. Obrigado a todos vocês que estavam aqui comigo nessa manhã santa, né? Pra muitos é santa, pra mim é sexta-feira. Um grande abraço, pessoal. Até daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.